Boa tarde a todas e todos. Eu sou Ioli Líada, vice-presidenta da Fundação Perseu Abramo, em nome da qual eu quero dar as boas-vindas a todos aqueles que nos prestigiam aqui na nossa sede e também aquelas e aqueles que nos assistem aqui pela TV FPA. Eu quero cumprimentar a Fundação Friedrich Ebert, nossa parceira, nossa irmã, que organiza conosco essa atividade, registrando que esta é uma das nossas mais antigas parcerias. A Fundação completará logo mais 20 anos e nós podemos dizer, então, que são 20 anos de amizade, de colaboração e de realização de importantes atividades, sempre discutindo o pensamento de esquerda, a democracia e questões sociais relevantes para o país e para o mundo. E, ao fazer esse cumprimento, eu faço na pessoa do representante aqui da FES no Brasil, Thomas Manz, que já é nosso amigo, já podemos considerá-lo como tal. Quero dizer que este debate de hoje, que nós intitulamos Diálogos sobre Conjuntura Econômica, Políticas de Inovação, o Grande Desafio Econômico Contemporâneo, de alguma maneira, é uma sequência da atividade que nós realizamos aqui neste mesmo local, com esse mesmo formato, em março, por ocasião da visita ilustre que tivemos da secretária-geral do Partido Social Democrata alemão, do SPD, a Yasmin Fahim, e, naquela ocasião, nós centramos nosso debate nos dilemas colocados para a esquerda com a adoção de políticas, as chamadas políticas de austeridade. Quer dizer, o que nós enfocamos ali foram as dificuldades que a adoção de um modelo centrado no ajuste fiscal produz para qualquer modelo de crescimento baseado na ideia de redução das desigualdades, distribuição da riqueza e da renda. O debate da ocasião deixou claro, portanto, que era preciso pensar em modelos sociais alternativos. E esses modelos sociais alternativos, principalmente na conjuntura atual marcada por uma crise mundial do capitalismo, não pode prescindir daquilo que é o nosso tema de hoje, que é a questão da inovação. A inovação é fundamental, principalmente, para países como os nossos, chamados emergentes, porque é ela que permite que nós superemos nossas deficiências, nossas dificuldades, no que se refere à produtividade, à competitividade. É a inovação que pode, num modelo produtivo, fazer com que países como o Brasil superem a sua condição de exportadores de commodities, por exemplo. Então, não temos nenhuma dúvida de que, para um debate de modelos econômicos, pensando no projeto de esquerda, o tema da inovação e de uma inovação distribuída democraticamente, digamos assim, é fundamental. Por isso, nós temos a honra de aproveitar a presença entre nós do excelentíssimo ministro da Economia do Estado da Turíndia, o senhor Wolfgang Tifense, e poder contar com a colaboração dele neste debate, que também terá os comentários e contribuições de Américo Tristão Bernardes, que é diretor do Departamento de Infraestrutura para Inclusão Digital do Ministério das Comunicações, aqui do governo federal brasileiro. Pelos nomes da mesa, eu creio que não preciso me alongar mais, porque fica evidente que contaremos, nesta tarde de hoje, com um debate da mais alta qualidade. Tendo em vista, vocês podem imaginar, a agenda do nosso ministro da Economia da Turíndia, esta atividade deverá ter necessariamente a duração de uma hora e meia, razão pela qual vou pedir aqui a colaboração de todos, porque a ideia é que haja uma intervenção inicial do ministro, por cerca de 20 minutos, depois uma intervenção do Américo, também por 20 minutos, e possamos abrir para o debate, debate entre os presentes, mas também a partir de questões que podem ser enviadas por aqueles que estão nos assistindo pela TV FPA, através do e-mail tv arroba fpabramo.com.br, tv.org.br, tv arroba fpabramo.org, evidentemente, .br. Antes de passar a palavra para o Thomas Mans, que também fará as suas boas-vindas em nome da FES, que, como já disse, é a nossa parceira na organização desse evento, eu queria saudar entusiasticamente a presença aqui entre nós do cônsul-geral da República Federal da Alemanha, em São Paulo, o senhor Axel Seidler. Então, seja muito bem-vindo, muito obrigado por nos prestigiar. Faço, então, um agradecimento a ele e, na pessoa dele, a todo o corpo consular, que está aqui nos prestigiando, mas também estendo este agradecimento a todos os demais que aqui estão e àqueles que nos assistem, desejando a todos nós um bom debate. Muito obrigada. Muito obrigado, Iole. Obrigado. 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 debatia aspectos distintos da crise, mas hoje, neste debate, queremos enfocar um aspecto mais da perspectiva até o futuro. Obviamente, Brasil também tem problemas estruturais, a economia já está sofrendo desde muito tempo, no nosso documento deste ano, problemas estruturais, como é o fenômeno da desindustrialização, e acho que é um tema que tem que estar também na mirada se falamos sobre alternativas econômicas. No passado, o país tem tido tasas de crescimento bastante altas, em base a uma economia que apoiou muito os preços dos commodities. Mas agora vive o momento em que os preços dos commodities têm uma queda forte, então tem que pensar também em sustentar a economia em outros aspectos. E, neste sentido, o debate sobre inovação tem muita atualidade. Ontem, o ministro Levy, eu sei que é uma pessoa não tão querida nesta casa, mas bem, o ministro da Fazenda, ele falou em um seminário com a OCDE sobre novos caminhos até o crescimento. E mencionou nesse contexto também a necessidade de base ao crescimento em um incremento da produtividade e também do conteúdo tecnológico. E acho que se pode debatir se esses são novos caminhos ao crescimento. Acho que sempre estava na mirada das políticas econômicas nos últimos anos, mas, em boa, siga sendo um reto. E, para lograr isso, chegar a um crescimento basado em uma maior produtividade e um conteúdo tecnológico local. Então, nesse contexto, é muito importante falar sobre políticas de inovação. Por isso, estamos muito agradecidos que temos conosco hoje o ministro Wolfgang Tiefensee, que está aqui no Brasil já por uns dias, participando nos dias sobre economia entre o Brasil e a Alemanha, que é uma atividade que se celebra cada ano. E ele mesmo vai ser o anfitrião da próxima reunião no ano que vem, em Weimar, na Alemanha. Então, é um bom momento para estar também hoje com ele para debater este tema. E estamos também muito agradecidos ao Américo Cristal Bernardes, do Ministério da Comunicação, que está hoje para comentar a apresentação do ministro Tiefensee da perspectiva brasileira. Acho que, com os dois insumos, podemos ter um debate muito interessante e espero também muito frutífugo para responder, para enfrentar os retos que hoje, obviamente, não só o Brasil, tem, mas também outras economias no mundo. A política de inovação é um tema que é importante para todas as economias. Por isso, também, o subtítulo do nosso evento fala de um grande desafio econômico contemporâneo, não só para o Brasil, mas para outras economias também. Muito obrigado. Bom, então, agora, eu passo a palavra para o Sr. Wolfgang Tiefensee, que fará a sua intervenção. Mais ou menos 20 minutos. Música Música Seja verellita Frau Iliada, sehr verehrter Herr Fernandez, lieber Thomas Manns, sehr verehrter Herr Generalkonsul Zeidler, meine sehr verehrten Damen und Herren. Lassen Sie mich mit einer Anekdote beginnen. de uma área em que eu trabalhei antes. Aus, aus. E aí, o grande ministro da Fazenda, do Império Britânico, disse, bom, bonito, mas da que serve tudo isso, essa eletricidade? E aí, respondeu o Michael Faraday, bem inteligente, Sir William Gladstone, eu ainda não sei, mas eu tenho certeza, um dia, um dos seus sucessores imporará impostos, cobrará impostos. Pediram-me que eu desse uma espécie de impulso sobre o tema inovação, como motor da economia. Com esse título, a gente nem precisa colocar um ponto de interrogação, porque todos que estão aqui na sala, a inovação é um mas, sem ela não vai. Mas o que é que é a inovação? O que significa? Há uma cadeia que poderíamos descrever da seguinte forma. Nós dispomos de dados, de fatos também, e desses fatos surgem informações, e essas informações, por sua vez, generam saber, e deste saber nós tiramos conclusões. E agora, estamos no ponto em que entra a inovação. Destas descobertas, dessas ideias, desses reconhecimentos, surgem as invenções. As invenções não são automaticamente inovações, só serão inovações se puderem virar produtos concretos, processos novos, serviços inéditos, ou modelos de negócio, que podem realmente ser transferidos para a realidade e ser transferidos para o mercado. É a tal da difusão. Só se a gente consegue a divisão, é que dessa cadeia toda de ideias, de saber, de reconhecimento, de invenção, a gente chega a uma invenção. Minhas senhoras, meus senhores, agora coloca-se a pergunta, como Faraday, o que é que precisa acontecer para que essas ideias, essas descobertas, esses achados se concretizem? Qual é o papel da política? Porque eu estou aqui na qualidade de político. Primeiro, vamos deixar de lado a economia e falar de uma questão extremamente relevante para a sociedade, porque a inovação não existe só para a economia. também temos inovação na arte, na esfera social, acaba de ser amensado, que já teve outras discussões sobre novos modelos de sociedade. A minha tese é a seguinte, as pessoas precisam ser capacitadas, precisam ter a possibilidade de poder questionar aquilo que existe, eles devem ter a capacidade de poder a sua própria cabeça e achar novos rumos, novos caminhos. Albert, a Esther disse um dia, por que é que nós nos espantamos se sempre chegamos ao mesmo alvo, já que estamos sempre trilhando o mesmo caminho? Então, vai depender do seguinte, primeiro e sobretudo, já a menina, o menino e muito mais importante os jovens, os estudantes universitários e tanto também os aprendizes, os trabalhadores nas empresas têm que estar na situação, na capacidade, poder questionar as coisas que estão aí, que existem, para melhorá-las. Mas tudo isso não é natural e óbvio, eu sei do que eu falo, porque o nosso sistema de ensina transmite saber como se isso fosse a sabedoria e a verdade absoluta, desde o Einstein que já citei, sabemos que a física pode errar por anos a fio ou precisa ser complementada, repensada e isso nós temos que também passar para os jovens, são os pais, os professores, todo o meio da sociedade, nós chamamos isso de education for enterprise, é educar as pessoas para o empreendedorismo e para pensar de forma autônoma. Uma sociedade que não produz essas qualidades não deve ficar espantada que ela não consegue ser inovadora. para a Alemanha, para o meu país e especialmente para o meu estado, a Turíndia, temos mais um aspecto. De acordo com a minha experiência, pelo que sei, nós não temos petróleo e as reservas de ouro são assim reduzidas e se é que há, elas estão na loja, na joalheria. Então, nós só vamos nos desenvolver e tornar mais fortes economicamente se nós realmente aproveitarmos aquilo que temos que é a nossa cabeça, nossa criatividade, nossa fantasia, nossa criatividade. Então, já por essa razão, nós queremos e temos que ter um bom crescimento e por isso nós dependemos de inovação. na sequência, queria me dedicar à inovação na economia. E volto a frisar, a economia e a indústria não é tudo. Nós também precisamos realmente de forma urgente em outras áreas. E já que eu estou no evento da Fundação Ebert e Perseu Abramo, também do ponto de vista da sociedade e da política e pensando na economia de mercado e no capitalismo, muitas coisas requerem uma melhoria e pode ser melhorada. Pensemos apenas nas grandes tensões que existem mundo afora, dentro dos países, no seio das sociedades, dos bairros, das regiões, das cidades. Então, a inovação na área econômica e industrial. É interessante que a inovação acontece nos lugares mais distintos. Vamos pensar em Jobs, Wayne e Bosnia. e Los Altos, 1976. Uma inovação que rompeu com tudo, com o primeiro computador, o primeiro PC montado na garagem, literalmente, do Steve's Job. Podem também ir para a turinja ou olhar para a câmera, que é a mais fininha possível, já produzida no mundo, por Carl Zeiss. Na verdade, no Instituto. O mundo de engenheiros e cientistas pesquisa, trabalha, experimenta para chegar a esse tipo de produto. Temos de um lado a garagem, do outro lado nós temos instituições, uma empresa enorme. As duas coisas existem, as duas coisas são possíveis. Vamos ver agora qual é o papel da política, qual é o papel do Estado. E vamos também atentar qual é a nossa posição. Nós distinguimos, por um lado, a pesquisa apoiada pelo Estado, pesquisa e desenvolvimento. Desse lado, nós temos as universidades, os institutos. Saúde o Dr. Bauer, que está ali atrás. Representa um instituto que faz pesquisa no setor de plásticos e que pode também entrar e participar da discussão. E, do outro lado, nós nos questionamos que capacidades de pesquisa e desenvolvimento existem na própria indústria, na economia, na iniciativa privada. Na Alemanha, nós temos um volume de mais ou menos 60 bilhões de euros que são usados para P&D. E isso é o que a indústria investe. Talvez seja interessante ver que mais de um terço desse montante vem da indústria automobilística. E, provavelmente, já leram, nós temos um produtor, um ramo e da sua inovação parece que evoluiu e foi para a direção errada e isso gerou um montão de problemas. Não vamos citar nomes. Do outro lado, nas universidades, nos institutos, trata-se do seguinte. Ou, pelo menos, essa é a nossa posição, são os nossos objetivos na União Europeia, na Alemanha. E, também, 3% do PIB devem ser gastos para a pesquisa e desenvolvimento, 2% pela indústria, 1% pelo Estado. Meu Estado, a Turinja, é pequena, é mais fraca, nós estamos, no momento, em 2,2%. Então, primeiramente, vem o Estado. Cabe ao Estado, a ciência, a pesquisa nas universidades, nos institutos, nos seus institutos de pesquisa apoiar, fomentar isso. Porque nós sabemos muito bem e de forma precisa que a inovação, normalmente, surge a partir das universidades, das escolas técnicas e de uma parceria muito estreita e intensa entre a ciência e o mundo prático da indústria. A senhora Ione já apresentou. Temos, então, o meu secretariado, que é a economia, a ciência e a sociedade digital. Então, eu tenho sorte. Então, na minha pasta, a ciência e a economia estão de mãos dadas, andam junto. E é assim que tem que ser. Então, a Alemanha, a União Europeia e, portanto, também o Brasil, urge insistir que as universidades sejam dotadas com a verba necessária para fazer o que devem fazer, precisam fazer. O que nós fazemos? Nós, normalmente, celebramos um contrato de longo prazo, plurianual. Normalmente, são cinco anos. Na Turinja, nós decidimos que, anualmente, queremos um aumento anual de 4% no nosso orçamento. Isso significa, orçamento de 2015, as nossas dez universidades, cada ano vão receber 4% a mais em comparação ao orçamento do ano anterior. E isso, considerando que nós não somos um Estado rico. Temos vários institutos de pesquisa e desenvolvimento. Apresentei um, do Sr. Bauer. E eles recebem diferentes apoios. Não conheço bem como funciona no Brasil, mas o que já vi, constatei, é que há um grande interesse em entender mais e transferir esse funcionamento dos institutos Fraunhofer. Nós temos vários, Max Planck, Helmholtz, só para assentar dois, que realmente atuam na pesquisa básica, algo que exige muito investimento e, se a gente quiser ter sucesso, precisa ter fôlego longo, precisa tempo. Já os institutos Fraunhofer, eles geram, criam novos institutos. Os institutos, no momento, são 66 na Alemanha, com orçamento de 2 bilhões de euros anuais. E eles realmente se focam na aplicação. Eles recebem verba do Estado, da União, da Federação e, em grande parte, também da iniciativa privada. Então, quando falamos em inovação, vamos falar também sobre a pesquisa apoiada pelo Estado. Vamos ver agora a iniciativa privada, a economia. Aqui, a política pode criar as condições marco, as condições gerais, para que o desenvolvimento, o crescimento econômico possa acontecer. Via de regra, não precisamos de grande apoio, de crédito, no sentido de crédito, subsídios, se as condições gerais estão adequadas. Na Turíndia, as empresas são empresas pequenas. 90% das empresas têm menos de 10 colaboradores. 98% com menos de 58%. Então, são empresas muito pequenas. Então, podem imaginar, elas sozinhas não conseguem. E, por essa razão, nós temos que sacudir essas empresas para que acordem. Tem que entrar quase que num estado de choque. Tem que mudar seus produtos, suas linhas de produtos, seus métodos, seus processos, suas relações com os clientes. Coloquem isso na bancada de ensaio, façam testes de ensaios. É um apelo, é uma chamada que vem do Estado. E isso precisa ser subsidiado, apoiado com diferentes programas. Vou citar alguns. Nós apoiamos, por exemplo, que estudantes que fazem a sua tese de mestrado possam ir para as empresas e recebam, então, mil euros por mês e ficam à disposição das empresas. A mesma coisa vale para quem está fazendo doutorado. Quando várias empresas menores e querem desenvolver um projeto e passam esse projeto para uma instituição de pesquisa ou uma universidade. Então, nós apoiamos isso. Nós também damos créditos ou vouchers se uma empresa procura um business angel, um scouter, e ele cria um novo modelo de negócios ou analisa os produtos da empresa se precisam de inovação. Isso nós apoiamos. Para além disso, nós temos incubadores. Acabo de visitar uma incubadora em São Paulo. Há toda uma série, portanto, não preciso dar grandes conselhos aqui. Então, são espaços que recebem apoio do Estado, apoio público. Podem ser startups, podem ser empresas já existentes que já estão no mercado há muito tempo, mas que elas possam pesquisar mais e se desenvolver. Então, elas recebem apoio depois de termos testado realmente a fundo o seu modelo de negócios. Então, essas empresas podem ir para o parque de incubadoras por um máximo de três anos, geralmente. Há mais um aspecto importantíssimo. Não sei se os intérpretes poderão traduzir isso. Trata-se do seguinte. Os loucos, os doidos, varridos, precisam ser aproximados das empresas. Na verdade, não encaixa, não combina, não harmoniza. Por exemplo, o doido, varrido, conversar com o chefe de P&D da Volkswagen ou de outra empresa grande. Mas é isso que precisa acontecer, de forma real e virtual. São plataformas. A gente dá um input com uma ideia, por exemplo, como a pergunta que ele colocou ao Faraday. E ele respondeu, não sei para que serve, mas isso com certeza o dia vai gerar impostos. Então, é isso que precisa acontecer. Isso é importante e é o terceiro título do meu ministério. Temos que ver tudo o que está acontecendo, toda a ruptura que é a sociedade digital, a indústria.4. Já ouviram falar das várias revoluções industriais. A primeira foi na época do Faraday, foi a máquina a vapor. A segunda foi a eletricidade, voltamos ao Faraday e o trabalho na linha de produção. A terceira foi a vez do computador e o robô. Terceira onda, terceira revolução industrial. Mas essas se distinguem dessa quarta, que é a digitalização dos produtos, da fusão de serviços e produção. pelo seguinte, porque nas três revoluções anteriores, elas ajudavam, complementavam o ser humano. A quarta está substituindo o ser humano, pelo menos, em grande parte. E, sobretudo, com inteligência artificial. E isso também diz respeito à inovação, está ultrapassando a nós se tiver um comando inteligente. Então, isso nós temos que ter em mente, não podemos esquecer. E são coisas simples, na verdade. Então, o Estado tem que zelar para que o intercâmbio de informações funcione. Os nossos bens, hoje em dia, são informações, indústria, agricultura, serviços, ciência da informação. E a curva sobe de forma exponencial e só podemos ter troca e só podemos chegar à inovação se nós tivermos uma rede de banda larga com velocidade adequada. O que adianta estar lá longe, na floresta, no interior, tenho aquela ideia maravilhosa, mas não tenho os meus 30, 50 megabits para comunicar a todo mundo. Então, precisamos de banda larga com alta velocidade, 100, 200 megabits por segundo, para podermos ter comando em tempo real das máquinas, por exemplo, da Alemanha, aqui no Brasil. Para podermos perguntar em tempo real se a máquina que um fabricante brasileiro forneceu para a Alemanha tem alguma fadiga em um componente qualquer. Não precisamos só disso, precisamos de muito mais. Precisamos de novos métodos de trabalho. mencionar a política de austeridade, o debate que teve com a secretária-geral Fahim. Todos os processos no mundo do trabalho vão mudar de forma radical. Teremos no futuro cada vez mais trabalho em projetos e os primeiros a fazerem esse tipo de trabalho são pessoas que não são colaboradores, não são empregados, não têm relógio de ponto, nem são remunerados. Eles trabalham no bar, no café, começam às 22 da noite tomando café, um chopp, e de manhã vêm com a ideia. Como é que nós vamos defender os interesses dessas pessoas? Como é que os sindicatos se posicionam? E ali é que vêm também as inovações. Tudo está em mudança, em ruptura. A sociedade, a política precisa reagir. E não deve reagir quando é tarde. Precisa ser rápida, precisamos de normas, precisamos de regulamentação. Vamos lembrar do seguinte, direito do autor. Isso não está resolvido. Um grupo de projeto que coloca os resultados da sua pesquisa e coloca isso na comunidade, não tem certeza que o seu achado está protegido. A segurança dos dados também não está garantida. Nós tivemos a situação do celular da chanceler ter sido grampeado. Então, vários exemplos. Sabemos que podemos trancar a chave, as nossas casas, os nossos apartamentos, e precisamos de um mandato judicial para alguém poder entrar. Mas, na política, basta um clique para abrirmos as portas para a esfera mais íntima da nossa vida. Será que nós podemos proteger essa esfera privada? Aí também entra a inovação. Faz parte da inovação. Aqui nós precisamos de um marco, precisamos de condições gerais. Minhas senhoras, meus senhores, eu tento traçar, dar essa volta, fazer essa pergunta no mundo da iniciativa privada, da economia, da sociedade, da política, e ver as condições que o Estado deve assegurar para que a gente possa revolver a terra, arar a terra, para que prospere e venha a inovação. No fim, outra anedota do professor Einstein. Einstein, cada segunda-feira, dava uma folha, a quatro, e ali estavam as perguntas que deviam ser respondidas pelos estudantes. E aí dava nota. Na babela segunda, vem uma estudante e diz, Ai, professor, a gente já sabe que o senhor é meio distraído. Só que, essa segunda-feira, o senhor nos deu as mesmas perguntas da segunda passada. Rapidamente, Einstein reflete e responde, Minha senhora, a senhora está enganada. São as mesmas perguntas, mas eu mudei as respostas. É isso. É isso. Os desafios, permanecer os mesmos, ou são muito semelhantes no decorrer das décadas dos séculos? Mas precisamos de inovação, precisamos de curiosidade, de espírito, de desbravador. Temos que questionar o que existe. Tudo isso apoiado por um ambiente que permita transformar essas ideias em produtos, serviços, processos, processos industriais que, no fim, façam com que todos fiquem melhores, que a vida melhore para todos. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. É uma discussão muito clara, muito elucidativa, com exemplos muito concretos de como o Estado, através de políticas públicas, pode e deve incentivar, fomentar, mas também regulamentar a inovação para que ela seja usada em benefício da sociedade como um todo, e não o contrário. Este tema agora vai ser abordado pelo lado brasileiro, pelo lado do governo federal brasileiro, e nós contaremos para isso com a intervenção do Américo, diretor do Departamento de Infraestrutura para a Inclusão Digital, do Ministério das Comunicações. Américo, você tem também cerca de 20 minutos. Obrigada. Muito obrigado pelo convite. Eu até queria também esclarecer que a minha formação original também é em Engenharia Elétrica, apesar de que, depois de ser formado em Engenharia Elétrica, eu fiz minha pós-graduação em Física, e divido as minhas atividades como membro do governo, atuando nessa área de Infraestrutura para a Inclusão Digital, mas também sou professor universitário da área de Física, e tenho trabalhado há cerca de 12 ou 13 anos estudando a dinâmica do Sistema Nacional de Inovação, principalmente focando no caso do Brasil e na sua relação com outros países. Eu também vou começar, seguindo o exemplo do Sr. Tiffense, eu vou começar também com uma anedota, que eu acho que é muito apropriada para o momento. Eu, como não sei exatamente quem é o autor, eu vou me permitir não citar o autor. Mas a anedota é mais ou menos o seguinte, estava um avião em pleno ar, e quando um instrumento detecta, mostra ao piloto que havia um excesso de peso no aparelho. E aí imediatamente o piloto toma uma decisão importante e manda os comissários desconectarem as turbinas do avião para aliviar o peso do aparelho, então ele poder seguir sem essa sobrecarga. Eu acho que essa situação é um pouco a situação em que a gente vive, no momento em que a gente enfrenta um problema e é chamado a discutir a questão da justiça fiscal, aonde exatamente a gente vai fazer cortes. E é uma pergunta, e surge a partir disso uma pergunta que eu encaro, como quem tem trabalhado aí, eu sou professor universitário há 35 anos, uma pergunta importante que volta e meia surge, e eu acho que a exposição do Sr. Tiffense, ela coloca muito claramente, a pergunta é, essa pergunta não é colocada na Alemanha, mas essa pergunta é, volta e meia apresentada no Brasil, que é, uma economia, um país subdesenvolvido, um país de terceiro mundo, pode se dar ao luxo de investir em ciência básica? Deve se dar ao luxo de investir em ciência básica? Está certo? Volta e meia essa questão, nós devemos investir em pós-graduação e ensino superior, ou o Brasil deveria investir, não é, na educação básica, na ampliação e melhoria da educação básica, em contraposição à pesquisa básica, à pesquisa aplicada e ao ensino superior. Acho que essa é uma questão importante, está certo? E eu vou começar, então, essa minha, eu preparei, eu tinha preparado uma apresentação, eu vou deixar a apresentação à disposição aqui, mas eu vou, bom, como ninguém está vendo a apresentação, aliás, está se vendo ela aqui, deixa eu voltar ao comecinho dela, então, aqui. Eu queria falar um pouco sobre, exatamente sobre esse ponto, pegando essas duas perguntas, deixa eu colocá-las aqui, e pegar o exemplo do que é o que a gente chama da dinâmica, da dinâmica do Sistema Nacional de Inovação, que eu acho que essa, a exposição do Sr. Tiffensee, pega exatamente isso, pega o que é o Sistema Nacional de Inovação, e o que é o papel do Estado. Eu vou começar pegando esse gancho, e essas duas perguntas, então, elas estão colocadas aqui. Nós podemos nos dar ao luxo de investir, como se fosse um luxo de investir em ciência. Quando o Sr. Tiffensee fala de um investimento, de 60 bilhões de euros, em pesquisa e desenvolvimento, a gente podia falar, não, mas aí os alemães, eles podem se dar ao luxo de ficar gastando nisso. Nós podemos investir nisso? E eu volto à história do avião. Está certo? Onde é que é o mais importante que a gente tem que tomar mais cuidado para que, talvez, essa sobrecarga que existe no momento possa ser aliviada, sem que a gente comprometa o futuro do país. Porque se você arranca as turbinas, apesar de eu ser engenheiro eletricista, eu posso dizer que se você arranca as turbinas, ele vai planar por um certo tempo, mas depois ele cai. Bom, a gente procurou estudar um pouco esse tema, e nós começamos a estudar esse problema, essa pesquisa é desenvolvida por um grupo de pessoas, que é exatamente tentando entender essa discussão entre interação entre ciência e tecnologia. Ciência, tecnologia e desenvolvimento. Esse é o tema que nós temos trabalhado, e eu acho que o exemplo alemão, ele, por um lado, é bastante, ou a dinâmica alemã, como citado pelo senhor Tiffense, ela é bastante importante, por outro lado, ela não é algo que você possa dizer, a Alemanha fez assim, eu vou fazer assado, ou eu vou fazer assim, eu vou tentar copiar como fez a Alemanha. Por que que não é possível? Porque, por exemplo, a Alemanha criou, no século XIX, a partir de uma iniciativa, de um senhor chamado Siemens, eu acho que todo mundo já ouviu falar, que é uma indústria chamada Siemens, pelo mundo afora, que a gente chama no Brasil de Siemens, não é isso? Está certo? Do senhor chamado Siemens, e de um cientista chamado Helmholtz, que é nome de uma comunidade de institutos que está na Alemanha, um cientista e um industrial criaram uma instituição chamada Instituto Federal, o PTB, que é o Instituto de Metrologia da Alemanha. Então, ele foi criado, se não me engano, em 1870, 1870, no século XIX, que foi criado o PTB, como, talvez, o primeiro instituto voltado para a elaboração de padrões, de normas para a indústria. Está certo? Então, há uma iniciativa no século XIX, e que vai se desdobrar, está certo? No século XX, que já prepara, talvez, a indústria para essa quarta, para o que o senhor Tiffers chamou de indústria 4.0, que foi a criação da indústria 2.0, da indústria 3.0, e aí, sim, não é uma dinâmica que permite entrar na indústria 4.0. Está certo? O nosso caso é um pouco diferente. Nós criamos o nosso Instituto de Metrologia em 1973, que apenas em 2000 começa a, de fato, se transformar em um instituto voltado para a pesquisa básica e para a pesquisa, o que a gente chama de metrologia científica e industrial. Então, você tem um gap aí de quase 100 anos nisso. Então, isso quer dizer que nós vamos ficar permanentemente atrasados em 100 anos? Eu acho que não. Está certo? A gente tem que ver como é que essa estrutura de Sistema Nacional de Inovação, que é o que o senhor Tiffers apresentou, que você tem desde a universidade, e aí eu acho que a Alemanha é um caso muito importante para a gente reforçar, uma dinâmica que existe do papel do Estado nessa criação, onde ele cita desde a universidade, a comunidade Max Planck, Fraunhofer, Helmholtz e Indústria. Quer dizer, esse conjunto, está certo, de instituições que vai desde a pesquisa básica, onde talvez estejam esses loucos que ficam fazendo essas físicas esquisitas, não só na física tem loucos, eu devo dizer para vocês. Está certo? Em outras áreas também, mas eu só posso falar pelos físicos. Está certo? Onde você tem desde essa interação entre a pesquisa mais básica, está certo? Até a indústria. E aí o papel do Estado revela-se de uma maneira muito importante, porque, num país, nos países como a Alemanha, o Estado, ele tem um papel central no investimento na pesquisa básica, está certo? Que resolve-se depois na inovação. Está certo? Então, existe esse conjunto de instituições, e aí o que a gente olha? No caso do Brasil, quando a gente mira este exemplo e olha no caso do Brasil, o que a gente vê? A gente vê uma comunidade ainda imatura, está certo? Um exemplo importante que eu cito aqui, é o que são as áreas? Se vocês olharem essa figura, essa figura denota o que são hoje, quer dizer, na primeira década do século XXI, o que eram os temas importantes de pesquisa e desenvolvimento que eram feitos no mundo. Depois, tem as fontes, as referências, quem quiser pode dar uma olhada mais detida nisso. Mas o importante é olhar a cara dessa figura e compará-la com essas figuras que estão aqui. Se vocês olham essas figuras, vocês vão perceber que essa figura, ela é mais parecida com, por exemplo, o que é a cara dos Estados Unidos. Nesse caso aqui, nós estudamos Coreia e Taiwan, porque Coreia e Taiwan, China, Rússia e Índia, parecem-se mais com o Brasil. Há 40 anos atrás, todos nós éramos muito parecidos. Está certo? Nós não éramos parecidos com a Alemanha há 40 anos atrás, nós éramos parecidos com China, com Índia, com Coreia e com Taiwan. Então, se vocês olharem, vocês percebem que existe uma afinidade muito maior, uma semelhança muito maior entre o que é, por exemplo, o caso de Coreia e os Estados Unidos comparado com o Brasil. O Brasil há uma dissintonia com o que é a produção científica e tecnológica no mundo. Então, esse é um primeiro problema, está certo? E é importante a gente ter isso em mente. No segundo lugar, você percebe que a China, se em 98 ela tinha uma certa dissintonia, ela adquire rapidamente uma sintonia com a produção científica e tecnológica no mundo. E se a gente olha essa figura aqui, vocês vão ver o seguinte, para os países desenvolvidos, pegam Estados Unidos, Japão e Alemanha, ao longo de 74 a 2006, portanto, ao longo de mais de 30 anos, você tem aquele numerozinho que está ali, a correlação que existe entre uma figura num momento e a figura no outro momento. Então, esses países mantêm uma forte correlação ao longo, quer dizer, existe toda uma dinâmica que é organizada e coordenada e essa coordenação tem o papel do Estado, o Estado tem um papel fundamental na coordenação dessa dinâmica. Se você olha o Brasil, por exemplo, que está aqui embaixo, a nossa situação é de uma completa descorrelação. Ou seja, você não tem uma política de médio e longo prazo e aí sim, se nós pegarmos, o senhor Tiffen, você não citou, mas um exemplo fundamental que existe na Alemanha hoje é a questão do desenvolvimento da conversão de energia solar. hoje a Alemanha tem um papel de liderança no mundo, liderança que foi perdida pelos Estados Unidos por falta de uma política de Estado no sentido de desenvolvimento da energia solar. A Alemanha não tem petróleo, está certo? A Alemanha tem uma insolação muito menor do que o Brasil, no entanto, já se prepara para substituir energia nuclear por energia solar na próxima década. então isso é um projeto de médio e longo prazo. Bom, então esse é um primeiro elemento importante que eu gostaria de citar que é o papel do Estado como elemento aí de coordenação do Sistema Nacional de Inovação. Uma outra coisa que eu queria citar é a dinâmica de complexidade da produção de um país. Esse aqui também entra como exemplo daquilo que eu falei antes sobre o que é a complexidade da produção. Enquanto um país como o nosso ainda depende muito da exportação de bens primários, está certo? O que você vê é que as nações que adquirem um papel central na dinâmica, cito a Alemanha, mas no caso a gente tem olhado mais a China, a China tem chamado mais atenção por conta das similaridades que havia antes com o Brasil, do ponto de vista de composição da indústria e da participação aí no processo dos vários itens no processo industrial, o que você vê é que a China adquire cada vez mais um papel de exportador de tecnologia, está certo? Da mesma forma como os países desenvolvidos. Essa indústria 4.0 ela tem como elemento chave quando a gente ouve que a indústria automobilística, por exemplo, na Alemanha é responsável por um terço do investimento em pesquisa e desenvolvimento, está certo? Isso significa uma pauta de exportações fundada, baseada nos produtos de alta complexidade. E eu queria falar sobre isso, pegar um ponto que o senhor Tiffens mencionou que é de fundamental importância que é a questão do direito autoral. Esse é um tema crucial nessa discussão. Essa figura que eu estou trazendo aqui, ela mostra como é que existe uma armadilha nesse tema. Está certo? Quer dizer, ela mostra uma armadilha. Isso aqui é o registro de patentes no INPI. Está certo? Se vocês olharem as indústrias de alta tecnologia, perto, acima de 80% das patentes registradas são de instituições não residentes no país. ou seja, isso é um mecanismo claro que você tem de bloqueio ao processo de desenvolvimento de um país. Está certo? Então, esse é um tema chave nessa discussão e na discussão que tem que haver entre os países. Porque aqui, se você olhar essa figura aqui, eu tenho brincado o seguinte, daqui a pouco nós vamos conseguir garantir, por exemplo, a patente do doce de lente de Viçosa e da Goiabada lá de Rio, de Ponte Nova. e os demais produtos a gente não consegue mais fazer patente deles. Então, eu queria chamar a atenção sobre essa questão sobre o direito autoral e sobre essa questão. Um outro tema importante que eu quero citar e que o senhor Tiffey também mencionou é a questão da educação e educação para o empreendedorismo e para a inovação. Nós temos nos esforçado nos últimos tempos, está certo? Nós temos nos esforçado nos últimos tempos para criar cada vez mais programas voltados para a educação profissional e tecnológica. O Brasil investiu na última década numa expansão muito grande de institutos federais de educação profissional e tecnológica. Os estados da federação, há 10, 15 anos atrás, praticamente, São Paulo e Rio tinham escolas técnicas de nível estadual. Hoje, praticamente, todos os estados estão investindo nisso. Nós criamos o Pronatec, que é um programa de investimento na formação técnica. Nós estamos falando de uma formação de mão de obra capaz de operar em um certo nível de capacidade tecnológica, mas, por outro lado, também houve um investimento muito grande na expansão do ensino superior e um programa que foi criado para criar articulação com a ciência produzida no mundo, que é o programa Ciências Sem Fronteiras. E também no Ministério da Ciência e Tecnologia criou-se as plataformas do conhecimento, está certo? E a empresa brasileira de produção intelectual e inovação, Embrapi. Então, são iniciativas que foram realizadas tentando entender duas coisas. Uma, reforçar o papel crucial que tem da interação entre a universidade, a produção do conhecimento e a produção de produtos inovadores, está certo? Você tem que criar, você tem que educar a população desde, como disse o senhor Stevenson, desde a idade mais jovem educar para a inovação, está certo? Até você criar capacidade de absorção, está certo? do que é produzido no mundo através dessas várias comunidades. Bom, finalmente, eu queria comentar, eu tenho citado muito essa figura aqui, em português é a rainha de copas, em inglês é a red queen, que é lá da Alice no Países Maravilhas. Eu não sei como é que é exatamente em alemão, mas aí espero que seja traduzido. mas o problema da rainha de copas, para mim, é um dos problemas cruciais que a gente vive, está certo? Que é o problema basicamente o seguinte, nós vivemos numa sociedade em permanente evolução, o que a gente chama de uma sociedade em mudança permanente, quanto vez mais, nessa sociedade da informação e do conhecimento, na era da digitalização, nós cada vez mais vivemos nesse processo de competição. E num mundo em competição, vale muito essa citação aqui, quando a Alice e a rainha estão correndo, e a Alice vira para a rainha e fala assim, mas que engraçado, nesse seu mundo a gente corre, corre e não sai do lugar. E a rainha vira para ela e fala assim, olha, aqui é o seguinte, para sair do lugar você tem que correr duas vezes mais rápido. então esse efeito, agora se você não correr duas vezes mais rápido, você fica para trás. Eu acho que esse é o tema fundamental, então quando a gente ouve todo esse investimento que é feito tanto na área de educação quanto na criação de uma rede de comunicação de altíssima capacidade para que exatamente permita essa interação entre todos os pontos eu acho que tem aspectos aí do ponto de vista da sociologia do trabalho do ponto de vista das relações humanas que eu não vou nem abordar porque eu acho que é fora até da minha completamente fora da minha competência do que eu tenho trabalhado mas eu acho que são aspectos que estão colocados está certo? Então quando a gente vê isso o meu comentário básico ele poderia se resumir a eu diria assim a três pontos primeiro destacar o que é o papel do Estado nesse processo entender o papel do Estado no processo da dinâmica de evolução do sistema nacional de informação segundo o papel da educação e a modificação que tem que haver a educação está certo? quer dizer o papel da educação e a interação entre a educação e os setores produtivos aí finalmente entender os processos de disseminação do conhecimento na sociedade e a dinâmica que permita que essa disseminação seja otimizada se dê com uma maximização possível eu acho que são três elementos aí que eu destacaria que eu acho que contribuem para esse debate e para essa discussão muito obrigado muito obrigada Bernardo nós Américo muito obrigada Américo nós tivemos como vocês viram uma outra intervenção qualificadíssima e muito didática e além de tudo ambos os expositores se mantiveram rigorosamente dentro do tempo proposto que facilitou muito a vida aqui da mediadora e também aumentou a nossa possibilidade de realizar algum debate aqui com os presentes eu pensei aqui se tiver todo mundo de acordo acho que nós poderíamos inicialmente acolher umas cinco intervenções do plenário intervenções curtas de três minutos lembrando que quem nos assiste também pode enviar suas questões e observações pelo e-mail tv arroba fpabramo ponto org ponto br então quem quiser fazer uso da palavra tem um microfone ali só peço que se atenha aos três minutos para que todos possam falar ah e vou pedir também que se apresentem antes de intervir obrigado alô 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 uma inquietação que eu tive aos palestrantes como que a gente pode fazer com que a inovação em um sistema capitalista ela seja direcionada mais para o bem-estar da população como disse o senhor Tiffense ou seja mais para reduzir a jornada para melhorar a qualidade de vida para reduzir empregos precários como é que se pode usar mais para melhorar o bem-estar da população em geral alô agora tá então vou começar do bom do começo como fazer com que a inovação em um sistema capitalista ela seja direcionada mais para melhorar o bem-estar da população redução da jornada melhorar a qualidade de vida reduzir empregos pecados etc e menos para substituir pessoas para geração de empregos ou seja para ampliar os lucros essa inquietação ela surge mais pensando no mercado de trabalho brasileiro de ver o nosso desemprego estrutural enfim diversos problemas que a gente tem no nosso mercado de trabalho e nesse sentido não seria essa questão da inovação no capitalismo ela não seria mais uma questão política ou seja de como vamos aplicar essas inovações para o bem geral do que propriamente um sistema um problema científico um problema não sei de investimento então essa foi minha inquietude de apresentar obrigada Ana quem mais Jaquim Soriano boa tarde boa tarde a todos e a todas muito obrigado pelas duas intervenções tem uma questão que me ocorre a partir do debate que nós fizemos há um tempo atrás aqui na fundação também sobre que envolve esse aspecto de de inovação e a criação de complexos industriais que vem dessa origem mas que depois num determinado ciclo se acomodam e também ficam fechados a inovação exemplo o exemplo clássico nessa era da internet da telemática é o da garagem dos tipos de ordem começa uma pequena empresa que contraria num certo sentido a ideia da grande empresa da época que não aceita a inovação do computador pessoal depois constitui um grande conglomerado mas também se fecha a inovação então talvez a gente esteja no limiar de um ciclo mas essa noção mesmo com investimento estatal coordenação estatal que tem na Alemanha tem nos Estados Unidos a constituição de grandes conglomerados industriais mas eles que começam com a inovação também se fecham ela tem um aspecto por uma outra abordagem que não é só tratar de conversar com os loucos mas uma forma uma forma simples que é colocar na direção desses conglomerados jovens estipular conscientemente que para estar mais aberto a inovação é uma ideia de um projeto a acomodação natural dessas grandes instituições é a participação de jovens na direção queria ouvir a opinião especialmente se tem alguma experiência na Alemanha muito obrigada Joaquim mais alguém bom já que ninguém mais aqui presente se manifestou eu vou aproveitar para fazer algumas perguntas do público porque essas estão chegando e várias nós temos para o Américo uma pergunta que vem de Nova Friburgo do João Carlos Teixeira ele pergunta se o desenho das instituições de fomento e os padrões de qualificação e publicação não dificultam o desenvolvimento de inovação e para o senhor Tivan C a pergunta vem de Niterói estamos com uma participação fluminense grande do Eusébio Cardoso que gostaria de saber como garantir autonomia aos pesquisadores para produzirem inovação em uma realidade em que é imposto a estes profissionais mesmo nas universidades um modelo industrial de produção do conhecimento que não respeita o tempo da ciência eu vou passar então para eles responderem e se tudo correr bem nós teremos direito a mais uma rodada de perguntas o senhor Tivan C quer começar gostaria de começar que eu citei também as inovações na sociedade as inovações sociais apesar do título do nosso evento só se referir a iniciativa privada e a economia mas na verdade as duas perguntas até que combinam e encaixam porque são os dois lados de uma mesma medalha as duas faces sua pergunta é como é que a inovação pode ser útil para impulsionar o desenvolvimento positivo da sociedade principalmente aqueles que não tem como representar-se a si mesmos que estão mais à margem da sociedade na periferia Por outro lado temos que nos perguntar os grandes complexos industriais que se fecham que repousam sobre os seus louros deixam de ser inovadores como vamos lidar com isso o que fazer ou mais tardar desde a invenção da dinamite até se ganhou o prêmio Nobel para isso que praticamente qualquer invento tem o aspecto do lado positivo e o lado negativo a luz e som para a invenção como uma simples faca é ideal para cortar um queijo para fatiar um queijo delicioso mas também pode matar alguém não vamos melhorar o bem-estar só por paralisar ou tentar canalizar o espírito empreendedor inovador e a segunda pergunta da internet também combina a autonomia dos pesquisadores a sua independência e já vou respondê-la trata-se do seguinte tudo o que nós pensamos deve ser permitido temos que buscar soluções por um lado mas por outro temos que considerar contemplar os efeitos dessas soluções não por último eu falei da benção da comunicação da divulgação da discriminação da informação e por outro lado critiquei que os nossos dados não são seguros podem penetrar na minha esfera privada portanto a minha resposta seria a seguinte primeiro a inovação que surge a transformação de ideias em produtos em novos processos em novos serviços precisam ser a sociedade precisa ser preparada precisamos dos parâmetros dos limites temos que discutir o que é admissível o que é permitível nem tudo que é viável factível é permitido na Alemanha dois, três anos atrás travamos um debate muito intenso sobre a sim chamada o diagnóstico antes da implantação vamos por exemplo vou explicar eu faço a fusão a fusão do óvulo com o esperma fora do corpo da mulher e aí vamos ter duas, três, quatro quatro óvulos fecundados será que os três que sobraram mas foram fecundados podem ser destruídos descartados o que eu faço com eles? é uma discussão é uma discussão de ética de moral religiosa claro que podemos fazer a fecundação é uma inovação importantíssima principalmente para os pais que não conseguem ter filhos de outra forma mas eu posso pegar essa célula esse óvulo fecundado e posso fazer um ser humano no futuro posso fazer clonar nós já somos capazes por exemplo de criar um rim o fígado a partir de uma célula só que entramos numa seara muito ética e abordou questões tão importantes no mundo do trabalho se for possível por exemplo numa grande empresa de logística monitorar cada movimento do trabalhador saber o que ele está fazendo naquele momento isso é fácil é easy hoje em dia só que então também deve haver uma sociedade deve ter sindicato deve ter representantes trabalhadores que digam o ser humano não deve ser de vidro não deve ser transparente mesmo no mundo do trabalho ele deve ter uma proteção a sua esfera privada deve estar protegida por isso a minha primeira resposta é a sociedade e todas as suas instituições devem acompanhar a crista da onda só que não estamos não estamos ainda mais considerando a coleta de dados o uso o abuso dos dados na Alemanha nós temos um conto do coelho e do ouriço se não conheçam se não leiam é do Grimm porque o coelho com as suas pernas ágeis ele chega depois do ouriço ou da tartaruga vamos usar outra imagem o coelho o coelho está sempre correndo atrás nós também estamos com a língua de fora de tanto correr mas temos que ser mais rápidos a política a sociedade a indústria a economia segunda resposta na criação do mundo de trabalho nas condições de trabalho na discussão crítica com o capitalismo nós temos que usar a nossa cabeça a nossa mente a nossa inteligência não devemos continuar nos mesmos trilhos trilhos que já estão gastos se todos acham ah do jeito que está está maravilhoso está lindo e os poucos que ficaram de fora não nos interessam porque a maioria está bem então precisamos de pessoas mais inteligentes que digam vamos examinar isso vamos criar novos modelos para a sociedade e aí voltamos à inovação à inovação da política da sociedade se esses modelos não são só pensados filosofados mas quando são colocados em prática e isso pode ser feito pelas ONGs a gente aposta tem grandes expectativas e esperanças com relação às ONGs personalidades carismáticas ou partidos vamos pesquisar analisar como podemos dar uma revirabalta no nosso sistema de sociedade pena que não me convidaram para essa discussão esse tema porque isso realmente mexe com o medo as disparidades no mundo do trabalho entre as nações entre a Europa entre a África Europa Oriente Médio essas disparidades essas desqualidades não devem ser um processo automático algo normal natural mas é um projeto atrás do qual tem pessoas tem instituições que colocaram definiram as normas erradas fizeram as decisões erradas e por isso nós temos essa avalanche de imigrantes na Alemanha então são atores que ficaram à margem e há outros que só colhem os lucros então as disparidades no mundo do trabalho ainda mais estando no Partido Social Democrata na Fundação Ebert e Perseu Ebrama e 1863 na minha cidade o SPD foi fundado e a Fundação Ebert pegou o nome daí dessa época então 1863 então uma transformação as pessoas deveriam primeiro gerar saber estar informados para poderem transformar a sociedade e Bismarck que tomou medidas intempestivas criou um sistema de aposentadorias férias segurança em caso de acidente de trabalho mas forçada pela social democracia dizendo não pode continuar assim não é assim e a mesma coisa é necessária agora urge talvez não vamos precisar de uma revolução mas o que urge ter é uma mudança de rumo se não quisermos produzir um conflito a partir dessas disparidades dessas desigualdades eu sou engenheiro eletrotécnico eu sou é físico nós dois sabemos que tensões podem ser muito proveitosas na tomada conectar o plug o ferro de passar esquenta mas é péssimo se a gente coloca lá duas agulhinhas aí não é produtivo então a tensão no lugar certo como na tomada aí é produtivo tensões na sociedade não são produtivas são perigosas ou elas levam a letargia uma série de pessoas eu vi sem teto acho que elas desistiram da sociedade ou então a gente gera agressões agressividade e aí temos o que vemos mundo afora então vou responder mesmo na política social da sociedade nós temos que pensar fora da caixinha temos que pensar diferente me debrucei em cima da renda básica sem condições rejeitamos mas eu estudei cada um recebe um montante x se está trabalhando ou não uma renda básica porque o fator elementar nós achamos que a pessoa mesmo tendo dinheiro no bolso ou não tendo dinheiro no bolso que ele não é preguiçoso mas que ele vai fazer alguma coisa no momento não é viável do ponto de vista financeiro mas vamos continuar analisando será que algo semelhante não seria viável nós temos uma renda básica com limitações a pessoa que perde o emprego recebe um subsídio desemprego que eu recebo por determinadas condições mas a condição é eu preciso ter trabalhado então a política para conseguir se impor precisa primeiro ter maiorias porque senão seria ditadura como na Líbia ou uma espécie de democratura como temos com Putin agora precipitei um pouco fiquei mais apaixonado por essas perguntas e as emoções tomam conta bom os complexos industriais que repousam sobre seus louros e deixam de ser inovadores na verdade se referiu aos dinos aos dinossauros vou citar uma empresa uma empresa famosa é a RW é uma concessionária de energia os jornais e as manchetes estão cheias o valor o patrimônio da empresa está caindo apostou na energia nuclear recebeu verbas subsídios mas não formou reservas suficientes para tirar da tomada as centrais nucleares e continua continua e agora temos o acidente em Fukushima no Japão e aí temos a mudança o abandono da energia atômica que tinha sido combinado no ano 2007 mas que foi diluída de repente 2009 quando que foi o acidente de Fukushima foi 10 2010 quando é que foi em todo caso foi depois do acidente foi 2012 essa mudança da política energética o abandono da política nuclear foi votou a estar sobre a mesa e foi aprovada até 2020 o grupo RVE perdeu o bonde não apostou energia voltaica eólica solar energias renováveis geotermia biomassa novos modelos de negócio acordou tarde um gigante que ficou dormindo e perdeu em valor perdeu competitividade só posso deixar que ele volte a serguer porque significa milhares de postos de trabalho empregos que seriam perdidos se esse gigante não ressuscitar então temos que aceitar a concorrência numa sociedade livre concorrência pelas ideias por alternativas concorrência em torno das diferentes formas de gerar energia competitividade concorrência e vai fracassar quem vier com a ideia pior que optar pela alternativa pior pela rota pior então temos que zelar e a gente vivencia isso no mundo da internet essas empresas investem em inovação e se não investirem vão ficar para trás e para isso é necessário que o Estado também entre lance apelos acorde as pessoas dá incentivos financeiros tem que eliminar os obstáculos empecilhos então a política combinada com a iniciativa privada tem um papel um papel importantíssimo eu espero assim ter conseguido responder as suas perguntas muito obrigado agora e agora agora eu acho que eu acho que elas tem uma base comum o senhor Tiff mencionou isso e eu colocaria dois elementos chaves aí para mim assim eu acho que o primeiro deles é a questão da liberdade a questão da liberdade é um elemento central para dar como norte dar um norte a essa questão sobre os benefícios do processo industrial os benefícios da inovação tá certo e aí a gente poderia citar dois exemplos ele citou a questão do Faraday quando o Faraday só para até assim dar uma reforçada essa essa discussão entre o Faraday e o ministro britânico ocorreu segundo a história perto de 1810 1815 por aí assim a eletricidade começa a ser empregada quase 100 anos depois tá certo então perguntaram essa pergunta para o Faraday para que serve isso o que você vai fazer com isso né e ele fala olha não sei muito bem não tá certo se naquele momento o governo britânico ou alguém tivesse perguntado vamos dar dinheiro para o Faraday investir nesse estudo de eletricidade todo mundo vai falar assim gente nós temos um problema muito mais sério para resolver do que discutir o tema eletricidade tá certo e eu vou citar um outro exemplo vou permitir citar um outro exemplo né que tem um certo uma certa relação com o que o Joaquim colocou o que a gente está colocando né e que eu tenho reforçado muito nesse meu posicionamento né há uns anos atrás há mais ou menos uns 40 anos atrás num instituto de pesquisa na Europa no CERN né um pessoal lá resolveu fazer o seguinte olha tá muito difícil para os físicos colaborarem vamos inventar um sistema pela internet já existia internet na época ela era basicamente acadêmica vamos arrumar um sistema em que permita que os cientistas disponibilizem textos e uns conversem com os outros arrumando os textos melhorando produzindo questionamento esse sistema né que ficou conhecido é como é essa uma criou-se uma rede de computadores mas não só a rede a rede já existia criou-se um sistema que funcionava sobre essa rede né que ficou conhecido como World Wide Web tá certo que é o tal do WWW que a gente tem hoje quer dizer esse sistema foi um sistema inventado tá certo para permitir o compartilhamento de informações entre cientistas tá certo e aí a pergunta óbvia que se faz hoje né alguém consegue imaginar o mundo sem o WWW não é só sem a internet porque a internet é um meio físico tá certo o WWW é o que é a alma da internet tá certo você consegue imaginar isso né se você me perguntasse né assim em 1960 né perdão 1980 alguém chegasse assim vale a pena a gente investir num tal tem esse cara aí com esse maluco aí com essa ideia de WWW a gente vai gastar dinheiro nisso tá certo não pra que gente não inventa isso ou mais bota 30 anos pra trás um pouco né se o DARPA que é um departamento de pesquisa ligado as forças armadas americanas alguém falar assim ô gente nós estamos pensando aqui em criar um sistema que interliga computadores alguém vai falar assim gente gasta dinheiro com isso não que bobagem né não inventa o DARPA vamos tirar o dinheiro do DARPA pra ele não investir nessa negócio de uma rede de computadores que bobagem isso não tem futuro nenhum aliás essa frase isso não tem futuro nenhum é uma frase que a gente pega na história das invenções e a gente ouve com grande frequência tem uma história tem muitas histórias que eu não sei se são verdades ou se são mentiras a gente reproduz tá certo então pode ser mentira se for eu não tenho compromisso com ela mas a ideia é boa que é a história que foi apresentada a Xerox tinha e aí entra talvez a história do Joaquim com os jovens lá as Xerox dizem que tinha um departamento que era um montão de puff que os jovens cientistas ficavam sentados nesse puff pensando talvez o caso fumando umas coisas esquisitas assim sei lá ficavam lá pensando na vida e um dia inventaram um tal de um sistema de janelas que tinha um bichinho que você mexia e ele mexia no sistema de janelas e disseram os diretores disseram gente que bobagem esse troço não mexe com esse negócio não esse trem de janela com computador isso não vai funcionar tá certo então você tem vários casos em que eu estou citando a questão da liberdade por causa disso quer dizer a liberdade de compartilhamento de informação e volta ao tema sobre direito autoral e direito e restrição ao acesso à informação eu acho que esse é um elemento central o senhor Tiffen mencionou claramente a sociedade tem que se organizar a sociedade organizada a liberdade de organização na sociedade governos cada vez mais legitimamente reconhecidos eles são fundamentais para garantir que isso não é tolher um caminho que está sendo feito mas é garantir que a sociedade possa de fato se posicionar e aí entra um elemento chave na história toda que é a questão da educação e eu diria assim em que pese toda essa parte mais tão importante quanto que se refere a outros elementos do conhecimento como as artes como as ciências humanas e outras áreas do conhecimento eu acho que é necessário uma evolução importante uma evolução no processo educativo quando eu vejo e aí me perdoem se alguém pode se sentir ofendido mas quando eu vejo que há uma discussão no congresso brasileiro de introdução do criacionismo o que houve nos Estados Unidos está certo como é uma entre aspas uma doutrina tão cientificamente válida quanto a teoria da evolução quanto o darwinismo quando eu vejo isso sendo discutido está certo e entendido como legítima essa discussão eu acho que nós temos de fato um problema porque fica muito difícil você tomar posição sobre temas científicos está certo quando você tem uma educação tão precária na sociedade então o investimento em educação ele é fundamental está certo e eu volto a história do avião ali eu acho que a gente vive momentos delicados em que muitos avanços que foram feitos podem ser colocados em risco frente a decisões que estão sendo tomadas sobre essa história das garagens e das grandes empresas eu queria até mencionar uma questão que é o seguinte eu tenho um pouco de pé atrás com a história das garagens porque por trás das garagens tem muito investimento estatal que foi feito não tem o brucutu que entra na garagem e inventa o iphone não é bem assim na verdade o iphone está certo ele é uma integração de vários eventos vários investimentos e inovações que foram produzidas principalmente a partir de investimentos do estado então eu acho que isso é central na história não é assim o steve jobs criou o city pois o city não é criado pelo steve jobs a internet não foi criada por ele como eu disse o investimento do DARPA quanto que custou o investimento disso www também não foi foi investimento do CERN tudo isso é investimento do estado a telinha que a gente vai para lá e para cá o acelerômetro tudo isso isso é investimento do estado que tem por trás disso são investimentos de altíssimo risco eu acho que isso é importante são investimentos de altíssimo risco e muitas vezes não são as empresas que tomam fazer um investimento de altíssimo risco empresas fazem investimentos de baixo risco ou às vezes de risco nenhum então eu acho que tem isso e reforço essa questão eu até anotei a palavra dinossauros aqui que o senhor Tiffense também mencionou que é isso quer dizer uma empresa eu citei a questão do efeito da rainha de copas é o problema da mutação se você não evolui mais rápido você quebra não tem saída está certo isso aí é uma dinâmica que existe essa dinâmica colocada eu falei das imens aqui você tem as empresas todas essas empresas que estão na frente produzindo dentro do conceito de indústria 4.0 tem um investimento fundamental e um investimento grande em inovação bom sobre a questão mais específica do Brasil eu queria dizer o seguinte sobre a questão que foi perguntada pelo João Carlos lá de Nova Friburgo está certo eu acho que você tem uma dinâmica importante de fortalecimento das fundações de amparo pesquisa das agências de fomento no Brasil nos últimos anos no governo federal nós tivemos um investimento muito grande um crescimento muito grande de investimentos do CNPq tanto da FINEP e da CAPES e de parcerias com as agências de fomento então houve um investimento muito grande e esse investimento ele começa ou começa não ele trabalha com sistemas de avaliação que eu acho que são cada vez os sistemas de avaliação mais internacionalizados isso também responde a pergunta que eu esqueci o nome da outra pessoa que mandou e-mail mas são sistemas de avaliação internacionalizados não há como eu acho que eu tenho insistido nisso não há como a gente utilizar padrões significativamente diferentes dos que são utilizados nos outros países agora eu quero dizer o seguinte há uma discussão muito grande hoje na comunidade científica sobre estes mecanismos de avaliação mecanismos de avaliação que tem levado muitas vezes a fraudes mecanismos de avaliação que tem levado a principalmente fraudes de resultados científicos supervalorização e criação de vamos chamar assim de cadeias bastante espúrias de citações coisas do género isso existe isso a gente sabe isso tem que ser denunciado e aí eu volto finalmente ao tema da Luísa é a liberdade de compartilhamento é a liberdade das pessoas denunciarem essas redes que existem tá certo levarem isso adiante né para que quer dizer não sei jogar luz nessas coisas tá certo para que você possa ter mecanismos que sejam ao mesmo tempo eficientes de avaliação acho que ninguém é contra mecanismos eficientes de avaliação mas ao mesmo tempo que preservem toda essa necessária autonomia e liberdade de produção de conhecimento tá certo a gente não pode não é bom tá certo criar mecanismos que possam tolher a liberdade de produção e construção do conhecimento o que a gente deve reforçar são os mecanismos de compartilhamento e os mecanismos de crítica ao conhecimento que é produzido tá obrigada bom nós infelizmente estamos chegando ao fim da nossa jornada como eu disse a vocês nós temos uma limitação rígida de tempo por conta da agenda dos convidados mas eu queria agradecer antes de mais nada e informar que nós tivemos pela internet o acesso de quase mil pessoas ao longo do nosso debate registrar também que recebemos muitas perguntas a maioria delas acabou já sendo respondida queria citar aqui só pra pra registro pro ministro Tiffenze tivemos perguntas como a da Silvia de Londrina sobre o sistema de patentes como a Maria Aparecida de Souza aqui de São Paulo sobre a crise econômica e os seus efeitos sobre os cortes que atingem os investimentos de inovação do Benedito Pires e João Pessoa da Paraíba que pergunta também como é que o Estado quais os meios legítimos que o Estado pode utilizar para estimular a inovação então veja que tivemos perguntas do Sul do Sudeste do Nordeste das várias regiões do Brasil para o Américo uma pergunta da Sara de Recife sobre o sigilo da produção do conhecimento e uma do Sérgio Honório aqui de São Paulo sobre a educação também já foi vastamente comentado ainda sobre a educação nos mandou uma pergunta a Elisabeth Fernandes não localizei aqui o local de que ela escreve mas ela além de mandar a pergunta faz um registro de que citando as palavras dela adorou a fala do ministro da Economia da Turinja eu quero para a gente encerrar devolver a palavra para os expositores para que façam suas considerações finais fiquem à vontade se quiser comentar sobre algum dos temas que eu acabei de listar e já de antemão quero fazer um agradecimento profundo em nome da Fundação Perseu Abramo e certamente também em nome da FES as exposições a presença de vocês a presença de todos aqui novamente as quase mil pessoas que nos acompanham pela TV FPA surgiu a impressão, o senhor falou, com tanta vivência contra as empresas de fundo de quintal, das garagens. Inovações são algo imensamente distante que a gente necessitaria de uma pretória de condições de trabalho. Com certeza isso é certo. Mas eu não quero desencorajar os outros. Todos aqueles que nos seguiram pela internet, todos aqueles que estão aqui, devem ser encorajados, devem ser motivados a formular perguntas, a questionar o status quo e buscar novas e melhores soluções. Isso não exige apenas o conglomerado industrial. Necessitamos do conglomerado industrial, mas necessitamos do indivíduo que, num primeiro momento, tem à disposição, à vontade política de repensar algo já existente. Eu mesmo venho de uma família. Meu pai foi mestre de capela, quer dizer, regente de um conjunto musical, de uma banda. Durante anos a fio, eu vi como as notas das suas composições, ele traduzia, convertia em partes que estavam no naipe do primeiro violino, do segundo violino, do pianista, de outros grupos. Ele precisava usar, fazer isso com bico de pena e com tinta. Quem compunha tinha de fazê-las partes com bico de pena e com tinta. E o pequeno Wolfgang, que viu isso, aos 10 anos de idade, pensou, não pode ser que meu pai trabalhe tanto tempo. Então, eu arrumei todas as máquinas de escrever que eu consegui arrumar. E, como menino de 10 anos de idade, eu queria desenvolver uma máquina para a reprodução de notas musicais. Deve ser possível fazer isso, fazer a disposição da partitura para as partes individuais. Eu desmontei as máquinas e quem é músico sabe como é isso difícil com as notas, com os vários elementos das notas, e eu fracassei. Mas eu adorei esse desafio de inventar uma coisa nova. De resto, a invenção, que eu, quando criança, não consegui fazer, só foi possível quando o computador surgiu. Hoje, as pessoas podem tocar no teclado e o programa de computação pode traduzir isso em partitura, em notas. Por essa razão, eu pleiteio que crianças e adolescentes sejam educados para que possam inventar coisas novas. Eu tenho quatro filhos. O físico que aqui me ouve me perdoe. O sistema de que um a dois, um mais dois é dois. Isso é uma convenção social que nós tivemos para explicar processos da natureza. Eu digo, um mais um são dois, porque quando papai e mamãe se juntam, então sai um filho. Mas, então, temos três. Então, vamos agora construir um sistema matemático. Um mais um dá três. A gente pode fazer. Eu sou físico, sabe? Nós precisamos de números como o pi ou o número natural e, porque nós constatamos que o círculo, a relação de circunferência e diâmetro não funciona tão facilmente. A gente precisa de um número estranho, 22 por pi. Seu intérprete compreendeu bem? Que não gosta que isso funcione. O que eu quero dizer com isso? Na economia, na sociedade, todos precisam quebrar a cabeça. Eu constantemente preciso imaginar o que nós poderíamos inovar. Aí eu digo aos meus colaboradores, bem, a gente pode fazer tal e tal coisa. Eu tenho um mecanismo, eu tenho uma casa grande, eu tenho uma equipe, eu tenho os equipamentos para fazer isso. Vocês que estão sentados aqui, aqueles que estão no computador, vocês podem ter a ideia seminal. Eu já conheci jovens que disseram que não pode ser que a pessoa que está na cadeira de rodas, como uma pessoa que está na cadeira de rodas consegue agarrar o sabonete na pia para levar as mãos. Nós temos que mudar isso. Nós não precisamos de um conglomerado do céu, não precisamos nem de uma garagem. Há muita coisa. Eu gostaria de dizer as coisas de forma engraçada, no fim, para que não sejam tão difíceis. Todos os indivíduos são solicitados para que repensem a sociedade para que se possa fazer uma inovação. Não descansar sobre louros do passado, sobretudo não estar sempre e ver como os políticos estão agindo no seu palco, os cientistas no seu palco. Não. É importante que a gente se jogue no processo. Então, se essa tarde pode contribuir para que nós todos pudéssemos usar a nossa cabeça, o nosso tempo, quem sabe também um pouco de dinheiro, cada um na sua área. Então, nós somos inovadores e ser inovador significa ser gente. Até aqui. as minhas considerações. Muito obrigado. Eu acho, também reforço, que esse é um tema, eu considero que esse é um tema crucial para o país. Está certo? O Brasil hoje, como eu enfatizei, ele vive um momento agudo de decisões importantes e todos nós estamos tentando entender quais são os caminhos possíveis, quais são os melhores caminhos, de que maneira nós podemos construir alternativas que garantam que os saltos, eu disse no começo, se num primeiro momento nós tivemos um longo atraso no nosso processo de desenvolvimento, eu acho que hoje é mais chegada a hora de compreender que é necessário saltos nesse processo. Talvez esses processos mais contínuos, como a gente, como o senhor Tiffense descreveu, de que escrevia e depois passa para uma, escrevia a mão, depois passa para uma máquina de escrever, depois passa para o computador, quer dizer, todo um processo contínuo. Talvez, no caso do Brasil, o nosso processo vai ter que ser, em vez de ser um processo sequencial, talvez nós vamos ter que aprender a paralelizar mais os processos, sejamos obrigados a ser mais criativos, e eu acho que para fazer isso é fundamental essa interação com outros países, é uma oportunidade muito grande que a gente tem tido dessa colaboração com outras instituições da Alemanha, então é fundamental essa colaboração, e é fundamental essa possibilidade de compartilhamento, de ver essas experiências, de poder discutir tudo isso. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, quero dizer que eu vou colocar essa apresentação que eu fiz, ela vai ser colocada à disposição, eu depois vou ter que corrigir algumas coisinhas, e aí ela fica à disposição, pode ser colocada na página para quem quiser fazer o download aí. Muito obrigado. Muito obrigada, eu encerro então o nosso evento, pedindo aqui uma salva de palmas para quem realizou o trabalho de tradução, sem o que esse diálogo não seria possível. Então, muito obrigada a todas e todos, e até os nossos próprios diálogos de conjuntura econômica. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri